Salve, galera! Vamos agora ver o que vai rolar neste final de semana na agenda do Revista 53. Vamos começar com a sexta-feira, dia 16 de dezembro. Na Fundarte, vai ser dia de recital dos alunos. Às 5h30 da tarde, dos alunos de canto da professora Rosemaria Oliveira. Às 6h30 da tarde, os alunos de violão do professor Tiago Creutz. E às 8h30 da noite, os alunos de violão e flauta doce dos professores Eduardo Pastorini e Fernanda Anders. As apresentações vão acontecer no Teatro Terezinha Petricardona e a entrada é gratuita. Quem quiser pode doar um brinquedo. No Gastropub vai ter a apresentação da banda Hatchfield e no Pier 2 vai ter General Grove. E agora vamos conferir todos os eventos de sábado, dia 17 de dezembro. No Cinemais Arte Itanópolis, acontece a festa especial, edição de Natal, Jungle Bells Pop, com o DJ Leo Júnior. E na Estação da Cultura, vão acontecer diversas apresentações que fazem parte da programação do Natal Iluminado de Montenegro. Das 10h30 da manhã às 10h30 da noite, vai ter a apresentação do CTG Reminiscências, Nono Jazz, Plie e Companhia, Estúdio Balance, Movimento do Hip Hop Montenegro, João Holden e Tiaru, Vibração Sertaneja e Banda Og. No Gastropub, em Montenegro, vai ter a apresentação dos Jábulas. E no Pier 2, tem o Grupo Santo Remédio. E no dia 18 de dezembro, também vai ter a apresentação na Estação da Cultura. Das 5h da tarde às 10h da noite, acontece o Natal Iluminado, com o Sarau da Biblioteca, Terno de Reis, Coral Vozes, Coral Santos Reis, Banda de Música Montenegro e Coral Avante do Comércio. No Pier 2, tem Douglas Alves e depois Adriano Vidal. E no Cine Mais Arte, em Montenegro, tem o filme Rogue One, uma história Star Wars, e o desenho de animação Trolls. Espero que vocês tenham gostado das dicas, aproveitem bastante, um ótimo final de semana para todos vocês. Tchau. 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 Tchau.